O que é a Fé? Pois nem tudo que cai do céu é sagrado Para que enche massa, deixa a praia descoberta Uma onda vai, outra onda vem Não fique triste, que seu amor pode quitar sem Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração E feliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade Pra daí beber, se a reza é forte Você vai ver E amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã o lindo dia vai nascer Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração E feliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade Pra daí beber, se a reza é forte Você vai ver E amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã o lindo dia vai nascer Tranquilidade Tranquilidade Deixa pra nós Uma música todo ano O Jorge escolhe uma musiquinha e dá pra nós O Jorge nos deu Cadê Tereza, a primeira música A segunda vou me pirulitar A terceira está chegando em fevereiro Agora tem a quarta aqui A resposta da Tereza Dá pra gente fazer aqui? Eu tenho a fé também Ih, eu tenho a fé Você lembra do Tenha Fé? Nunca tenha mesmo O seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar